Olá, tudo bem? Meu nome é Charo Alves, faço parte de uma equipe de assessores com foco em alocação em renda variável. E eu tô aqui hoje para comentar, explicar um pouco de uma operação que é muito comum dentro do mercado de ações, que é a Long & Short. Então, basicamente, uma Long & Short significa você encontrar uma ação em que você vai entrar long, que você vai comprar essa ação, e uma ação que você vai entrar short, que você vai fazer uma venda dessa ação, uma venda descoberta dessa ação. Elas isoladas são operações direcionais. Quando eu tô comprado numa ação, eu quero que ela suba de preço, quando eu tô vendido numa ação, eu quero que ela caia de preço. A partir do momento que eu faço uma Long & Short, eu tô juntando essas duas operações, eu tenho uma operação agora não direcional, que foge um pouco do senso comum, é que você consegue utilizar essa operação para mercados em alta, mercado em baixa e, principalmente, para o mercado lateral. Porque a partir do momento que eu encontro duas empresas, que elas são empresas correlacionadas, elas estão no mesmo setor da Bolsa, por exemplo. E eu encontro uma diferença de valor muito forte entre duas empresas que estão no mesmo business, eu utilizo uma Long & Short. Eu não quero mais saber para onde o mercado vai, se o mercado é para cima ou para baixo. Eu quero que essa descorrelação de preço momentânea, em algum momento, volte ao normal, ao patamar normal. Então, quando eu encontro uma empresa barata, que ela ficou para trás, em algum movimento de alta de um setor, e outra empresa esticou demais e ela perdeu uma margem de segurança e ela já está precificada, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou entrar comprado nessa empresa barata, que ficou para trás, que tem uma margem de crescimento pela frente, interessante, e uma empresa que já está mais esticada. Eu vou entrar vendido, vou entrar short. A ideia é que, em algum momento, essa descorrelação diminui e eu ganho no spread, o investidor ganha no spread. Então, basicamente, a estratégia de Long & Short é para identificar essas descorrelações que aparecem diariamente no mercado. É uma operação que tem um ponto positivo principal, que é a raiz da estratégia, é você reduzir o risco da operação. Uma operação que antes era só, você ganhava só com a valorização ou só com a queda do ativo, você junta para ela ficar não direcional mais. E o outro ponto positivo é que é uma operação que você não precisa ter saldo livre em conta. A Long & Short utiliza apenas a margem de garantia da sua conta, que é vinda de ações, tesouro, saldo livre, enfim. Não tem que ter um aporte financeiro ali para montar uma operação de Long & Short e aproveitar uma descorrelação do mercado. Então é isso, pessoal. Forte abraço!